Mano, como que cê duvida que Deus abençoe ainda? Vadia, eu não quero amor É que eu só penso no money O que eu falo vira moda Carbono esse beco com honey Fate louca tipo a Hannah Fumando muito, tô vendo até pônei Passa uma garoa Vai chover dinheiro se tiver meu nome Recebo em casa essa peça da luta Ela quer fazer logo um sex movie Ela quer gravar tudão Vai se batendo, eu fico travadão Várias neuroses que eu tenho na mente É o peso que eu carrego de ser o mais único Na minha frente ele fica em pânico A mob dele mano só tem lerdo Mano com classe eu jogo de terno Aumentando produto interno Eles são como